Olá, Mutuense! Você sabia que Nova Mutum terá duas unidades básicas de saúde até o ano que vem? É isso mesmo! Já está em construção o posto de saúde no bairro Parque dos Engás, na Avenida da Seriemas, uma estrutura de 660 metros quadrados e um investimento de 3 milhões. E a outra unidade já está em licitação e será construída no entroncamento da Avenida Brasil com a Avenida São Paulo, aqui na região sul da cidade, com investimentos de mais de 5 milhões e meio de reais. Essa será a maior unidade de saúde do município de Nova Mutum. Serão três equipes atendendo neste lugar, que no período da noite funcionará como pronto atendimento das 6h à meia-noite e terá ainda atendimento odontológico para a nossa população no período noturno. Esse daqui vai ser para nós aqui como morador aqui desse bairro, que é muito interessante. Saúde e qualidade de vida é Mutum Mais! Cidade que cresce com gente que faz!